Olá, quartos setorianos! Meu nome é Gabriel Herdi e hoje está tendo obra aqui debaixo do meu apartamento. Eu tentei gravar esse vídeo a semana inteira e essa obra não acaba. Então a gente tem que aprender a lidar com esses sons, a lidar com os momentos não preparados da vida. Então se vocês ficarem ouvindo essas marteladas... É, apenas vamos lidar com elas. Hoje eu vou falar sobre Jane the Virgin, que é um dos seriados que eu acho que eu não ouço muitas pessoas falando sobre, mas que merece muito mais atenção do que recebe. Jane the Virgin é inspirado em telenovelas mexicanas, então ele tem aquele humor escrachado, aquelas reviravoltas bem de gêmeo do mal, gêmeo do bem. Ah, ele era o bandido, ah, não sei o quê, estava disfarçado e pá! Mas vamos para a história. A Jane é uma menina que vive nos Estados Unidos com a avó e com a mãe. A avó dela é de Venezuela, se mudou para os Estados Unidos, tem todo aquele negócio. Mas o negócio é, a Jane era virgem, Jane the Virgin. Porque a avó dela é católica, falava que ela tinha que se guardar para o casamento, não sei o quê. E aí ela estava fazendo isso, até um dia que ela foi na ginecologista dela e o que aconteceu? Ela foi inseminada artificialmente por engano. E aí a menina ficou grávida, sendo virgem. Ó! Você está viva. Mas eu nunca tive sexo! Imaculada. Você está imaculada! O quê? Não, mãe! É um seriado que a história é tão cativante que quando você está assistindo, às vezes você sente vergonha alheia, como se você estivesse vendo uma situação real. O seriado vai acompanhar a vida delas, com ela ficando grávida, ela tendo filho e todas as coisas que vão acontecendo em volta, ela descobrindo quem é o pai dela, porque a mãe dela engravidou na adolescência, enfim, muitas histórias. Não posso contar nada porque cada episódio tem uma reviravolta nova, então não tem muito que eu possa falar sobre, mas eu espero que o que eu consegui falar para vocês, o que eu consegui passar, seja suficiente para poder inspirar vocês a assistirem. Ah, gente, antes de acabar o vídeo, eu queria falar um negócio que eu acabei de lembrar. O que vocês acham da gente fazer um Perguntas e Respostas? Eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas e eu acho que fazer um vídeo dedicado a somente isso iria ajudar muitas pessoas. Então, se você quiser participar, envia a sua pergunta ou lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, ou aqui mesmo nos comentários desse vídeo. É só você colocar a hashtag QS Responde. Envia com essa hashtag, a gente vai olhar as perguntas e a gente vai. juntar as perguntas e vai fazer um vídeo somente sobre isso, ok? Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Manda suas perguntas, tá? Tchau!